Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre uma atualização para evitar o bloqueio do seu saque. Se você achar a informação relevante, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu recebi esse aviso aqui da Shopee falando que eu deveria evitar o bloqueio dos meus saques fazendo o que está sendo solicitado aqui. Então, já que eu vou ter que fazer esse procedimento, eu vou compartilhar por meio de um vídeo, porque se alguém tiver alguma dúvida de como fazer isso, eu vou conseguir ajudar mostrando como eu vou fazer. Então, nesse aviso, a Shopee fala o seguinte. Envie a sua documentação da central do vendedor para finalizar o seu cadastro. Caso contrário, seu saque será bloqueado em 30 dias corridos. Só para constar, o meu cadastro já está finalizado há um bom tempo. Então, no meu caso, não se trata de finalização de cadastro, mas sim de atualização das informações que já estão lá. A Shopee fala também que essa etapa é fundamental para garantir que a Shopee está realizando o pagamento para o titular legítimo da conta do vendedor e ficarmos em conformidade com a regulamentação do banco central. Então, eu vou parar a central do vendedor para fazer o procedimento. Aqui na central do vendedor, você desce. Em loja, você clica em perfil de loja. E depois, você clica aqui em verificação de cadastro. No meu caso, está constando aqui. Suas alterações falharam na validação e não foram salvas devido aos erros abaixo. Então, para começo de conversa, eu não fiz nenhuma alteração. Então, eu verifiquei aqui quais informações poderiam estar erradas. A minha informação de endereço precisa ser atualizada. A minha identidade precisava ser atualizada. Eu não conseguia fazer isso antes. Inclusive, eu tive um problema muito grande na Shopee Pay em razão disso. Mas, a informação nova que está constando aqui no formulário de verificação é essa aqui, olha. Selfie do rosto e selfie com documento de identidade. Então, é em razão dessa selfie que está sendo necessário fazer a atualização da verificação. Porque não tinha essa informação aqui quando eu fiz a minha verificação. Então, eu vou atualizar o meu endereço. Vou atualizar a foto da minha identidade. Eu vou aproveitar porque o meu RG que está aqui foi emitido há mais de 10 anos. E vou inserir as fotos da selfie. Então, eu vou trocar o meu CEP para o CEP atual. O bairro atualizou automaticamente, mas a rua não. Então, eu vou alterar a rua. O número da casa não tem complemento. Então, aqui no endereço eu já terminei. Eu vi aqui nessa informação sócio majoritado que tem os meus dados que o endereço também está desatualizado. Então, eu vou atualizar aqui também. Certo. Agora, eu vou alterar a minha identidade. Eu vou clicar aqui nesse ícone da lixeira para deletar a foto que está aqui. No meu caso aqui, constava só a foto da frente. Porque quando eu fiz a verificação, lá há anos atrás, a Shopee não tinha colocado esses dois campos para inserir os dois lados da identidade. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando como colocar à frente o verso da identidade em um documento só para conseguir fazer o envio para a verificação. Agora, eles já resolveram esse problema e agora tem dois campos para você inserir primeiro a frente e depois o verso. Então, eu vou inserir a frente primeiro. Selecionei a imagem, vou clicar em abrir. Agora, eu vou inserir o verso. Clica novamente em abrir. Certo. Agora, eu vou inserir a selfie do rosto. E agora, uma selfie segurando o documento de identidade. Certo. Já atualizei as informações que estavam defasadas. Já inseri as novas informações que foram solicitadas. Então, agora eu vou clicar em enviar. Aqui consta a informação que essas alterações passarão por uma validação. Por favor, volte mais tarde para checar se foram aprovadas. Então, eu vou aguardar o retorno para saber se será alguma coisa que será feita de uma maneira tranquila ou se eu vou começar novamente uma odisseia para fazer essa verificação, como aconteceu na primeira vez. E eu fiz vários vídeos aqui no canal compartilhando como tudo aconteceu. Caso você precise dessa informação, eu vou deixar a playlist com os vídeos aqui no card e na descrição do vídeo. Então, se não der certo por qualquer razão, depois eu farei outro vídeo atualizando, explicando o porquê e como solucionar. Se eu não fizer outro vídeo, é porque essa atualização foi aprovada e a verificação já foi confirmada pela Shopee. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho